Vou fazer uma classificação e colocar em uma lista minhas melhores conquistas Diante de tudo, enquanto a conversa e os espaços de comunicação Faz um novo início diante das circunstâncias existenciais Me trazem a refletir sobre o tempo Enquanto tudo estava difícil, fiquei distante O que me faz bem Policânio de outros inimigos Vou desistar ou vai ganhar uma classe real Melhor espaço diante do meu raio de visão Vivendo a melhor fase, fazendo e acontecendo O dia todo no melhor O que o dia e a noite tiver de melhor Pra nós divertir Na praia, em um bar, com um restaurante Que vem da bebida Hoje eu quero me embriagar Com você E poder viver De tudo de melhor Que a vida tem Seja você Seja pra sempre Chama que elas vêm Quero mundo Que para nós Numa Algumas Vem 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 Amém.